Olá, estamos de volta para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara e, por consequência, da Fundação Romi, que no programa passado eu foquei muito colocando como é feita a prestação de contas e quem fiscaliza a Fundação Romi? Porque o povo, na verdade, não tem dúvidas. A Romi é o mantenedor, a Romi participa, a Fundação tem toda a história da empresa reservada, mas quem fiscaliza a Fundação Romi é o poder público, é o promotor. Mas voltando então, dado a repercussão boa, que teve o pessoal entender o que é a Fundação Romi e perguntando um pouco mais da história, eu vou comentar. Em 29 de junho de 1957, foi então o casal Américo Milho Romi e Olimpia Geli Romi, numa grande festa que aconteceu nos barracões da empresa, a instituição da Fundação Romi. E assim começa com a parte da assistência médica na Rua General Câmara, com um ambulatório médico, atendendo os funcionários e dependentes. Em 25 de fevereiro de 1958, já é inaugurada, na entrada ali da Vila Romi, a escola de aprendizagem industrial da Fundação Romi, que na época foi assinada num convênio com o Senai, porque o método então seria aplicado o do Senai. E assim a escola foi já crescendo. Eu tenho que voltar no tempo aqui para mostrar para vocês o seguinte. Quando a empresa começou a fabricar o Romi Zeta, ela tinha adquirido da usina Santa Bárbara uma grande faixa de terra, hoje lateral da Avenida João Meto, onde está a Fundação Romi, a sede da fundação, terra de Siena, porque a empresa gostaria de ter montado ali uma empresa automobilística. Tinha feito um acordo com a Citroën e chegou o Jornal do Oeste até anunciar a vinda para Santa Bárbara, mas depois, analisando as condições da cidade, a Citroën acabou desistindo. E aí a empresa ficou com o terreno lá. E aí a Fundação Romi adquire o início daquele terreno todo, que tinha sido então comprado da usina Santa Bárbara para a indústria automobilística, foi inaugurado então o majestoso edifício que até hoje ele tem uma pomposidade, é um edifício pomposo, bonito. E em 29 de junho de 1960 é inaugurado então o prédio, porque o curso estava desde 1958 lá embaixo, perto da empresa. E aí então, com o Senai, a Fundação Romi vai desenvolvendo e formando muitos técnicos para trabalhar em várias empresas. Poderia trabalhar na empresa Romi ou não. Como muitos que passaram por lá, posso citar o Antônio Carlos de Camargo, da Metalúrgica Santo Antônio, o Lui, da Lui Teques, o Romeu Covolan, da Carnatiba, e muitos outros que estudaram, passaram pela Fundação e que tiveram uma vida profissional diferenciada, tomaram rumos diferentes, né? E assim, ali continua. Paralelo, a parte médica continua, a Fundação acaba depois transferindo o consultório para a recém-construída maternidade do hospital, que ainda não estava pronto, mas a Fundação conseguiu alugar umas salas e funcionou ali por um tempo até que a maternidade toda tenha ficado pronta. Depois, ao lado, ali na saída, eu não sei se é Orlando Fornazari, aquela ruazinha ao lado, foi montado ainda um consultório da Fundação Romi até que nos anos 80 foi construído o Centro Médico da Fundação, que também evoluiu, cresceu. Paralelo a tudo isso, lá na empresa, tinha em 64, o Sr. Alves Romi lançado a ideia de montar um arquivo histórico, o qual eu assumi em 74. E assim, era o objetivo manter a história da Fundação, da empresa, claro, e também da cidade. E que mais tarde foi incorporado na Fundação Romi. Então, em 29 de junho de 1990, esse arquivo histórico vem para a Fundação. E depois a Fundação desenvolve e inaugura depois o SEDOC. Mas tudo isso são histórias que eu vou contando devagar para que vocês assimilem quão importantes são as atividades da Fundação Romi junto à Santa Bárbara do Oeste e participando aí ativamente desses 200 anos de história. Até o próximo programa.